Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Deixa eu mudar esse microfone aqui pra não aparecer a luz verde, né? Não basta o momento do Atlético, não vamos fazer nenhuma referência, não. Mas, chegando aqui nessa segunda-feira pra conversar com vocês, começar mais uma semana de muita produção de conteúdo aqui no canal, e eu pensei, cara, como eu posso chegar no torcedor do Atlético e falar uma palavra de conforto pro torcedor do Atlético, né? Porque eu sei que o momento do torcedor do Atlético é um momento de raiva, é um momento de frustração. Gente, foram 40 mil pessoas ontem na Arena da Baixada. É o maior público da história da nova Arena da Baixada. E o Atlético consegue tomar uma virada num confronto direto dentro de casa pra um adversário claramente mais fraco. Eu acho que tá muito claro que em uma temporada de média de público, não só de públicos pontuais, mas eu acho que tá muito claro, numa temporada de médias de público relevantes pro Atlético, tanto no Campeonato Estadual, nas Copas, no Campeonato Brasileiro, o time do Atlético não merece a torcida que presenciou a equipe ao longo durante a temporada e esperava algo muito diferente do que aconteceu. E nesse sábado foi só mais um episódio. Foi só mais um momento que o torcedor tava lá. Foi só mais um momento que o torcedor tava apoiando. Foi só mais um momento que o torcedor comprou o barulho da equipe e a equipe não correspondeu. E já foi assim com técnicos diferentes, com escalações diferentes, em momentos diferentes, em competições diferentes. Mas a única coisa que parece que ela segue no Atlético, que ela dura no Atlético, que ela tem continuidade no Atlético, com algo que a gente clama por aqui, é o inferno da falta de competitividade. É o inferno de um Atlético frustrante. É o inferno de um Atlético que a gente sabe que vai nos decepcionar em algum momento. Então, quando eu chego aqui e clamo, imploro pelo fim da temporada, eu acho que eu converso muito com o sentimento do Atlético, que, óbvio, não quer ser rebaixado. E, óbvio, o Atlético não caiu ainda. Tem muito jogo e muita possibilidade do Atlético não cair. Mas o Atlético só quer... O Atlético não só quer o fim de 2024, o Atlético. Você pode estar tendo uma fase legal na sua vida amorosa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Mas eu tenho certeza que isso influencia diretamente em todas essas áreas, esse momento que o Atlético vive. Eu quero ir almoçar com minha namorada no domingo tranquilo. Não pensando, cara, o que o Lúcio vai fazer contra o São Paulo. Porque, assim, minha cabeça, ela funciona em prol do Atlético 24 horas por causa do canal, mas existem funcionamentos e funcionamentos. E eu tenho certeza que vocês aí, que estão consumindo Atlético nessa semana, estão num sentimento muito parecido. Então, assim, é quase aquele sentimento. Se tiver que cair pra Série B, que caia. Mas que a gente consiga, de alguma forma, que a gente consiga, de alguma forma, ter ali um momento de reconstrução, de reformulação. Que esse ano, porra, aponte realmente tudo que tem que mudar no clube, que é muita coisa que tem que mudar no clube. Então, assim, chega de 2024. São sete jogos, sete vezes noventa. Puta, não vou saber fazer essa conta. Mas, enfim, quem é bom de matemática vai saber. E chega, bicho. Chega. E que venha uma reformulação considerável. Eu acho que é a primeira reformulação que tem que acontecer no comando técnico, cara. Assim, eu tentei ter boa vontade com o Lúcio. Eu tentei, sabe? Eu tentei ter boa vontade com o Lúcio, mas não dá. O nó tático, o que ele toma do Thiago Carpini, é um negócio de maluco, assim. Óbvio que a falha do Kaique Rocha condiciona muito o jogo. Mas o nó tático que ele toma do Carpini é brincadeira. O Carpini, basicamente, tava subindo o lateral direito, passou a subir o lateral esquerdo, fudeu a gente. Porque tinha um mundo nas costas do coelho. E você não tinha o Eric ali fazendo a cobertura. Então, assim, é um técnico que o conceito, a ideia Lúcio Gonzalez, ela pode ser muito boa. Ah, um ídolo do clube, um cara estudioso, um cara que trabalhou com um treinador muito relevante, que foi o Kudê. Tem, 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 tem cenários ali positivos, sabe? Tem cenários que a gente olha ali e a gente fala, é, realmente, se tudo se encaixar, pode dar certo. Mas, cara, no final das contas, a gente tá esperando, a gente tá esperando, a gente tá esperando, a gente tá esperando, a gente tá esperando. E eu acho que no final das contas, todo mundo sabe a história. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. O Lúcio não é nem que não tá preparado. Eu nem sei se o Lúcio em algum momento vai estar preparado, mas o Lúcio se mostrou um treinador ruim, infelizmente. Infelizmente. Volto a dizer o que eu falei quando ele foi contratado. Eu queria que fosse o nosso, eu queria que fosse o nosso Marcelo Galeardo, mas não tem condição. Infelizmente, não tem condição. Aí você olha, pô, a reformação tem que ser só no comando técnico. Por mim, reformulava o clube todo. Por mim, reformulava a diretoria do Atlético. Eu nem falo do Petralho, mas assim, pô, tchau, Marcilara, tchau, Paulo Miranda. Sabe? Profissionais que não passam um mínimo de credibilidade montaram esse ano desastroso. Eu sei que muita gente é a favor da saída do Paulo Autori. Sabe? Então, assim, é uma reformulação pro Atlético voltar a pensar futebol e tentar trazer pessoas que querem ajudar o clube e fazer com que o clube volte a competir num nível alto. Não adianta a gente ficar com as mesmas pessoas que trouxeram o Atlético nessa situação. Eu acho que é um ponto de questionamento que o torcedor do Atlético vive há muito tempo. Como a gente quer cenários diferentes se a gente mantém os mesmos personagens? Como a gente quer uma mudança de perspectiva se a gente mantém os mesmos personagens? E eu acho que a diretoria que toma as decisões do clube acaba falando absurdamente sobre isso, a manutenção dessa diretoria. E a manutenção do elenco também. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que vão ficar cinco jogadores pra temporada que vem. Porque se eu chegasse aqui e falasse isso eu estaria mentindo. O Atlético não tem como manter um número tão pequeno de jogadores porque alguns tem contrato e não dá pra sair dispensando jogador. mas uma reformulação no elenco nem que seja uma reformulação pautada na base ela é necessária. Porque assim quando você bota um jogador em campo não é só sobre o que o jogador entrega o que ele não entrega é sobre o que ele passa pro torcedor quando ele veste a camisa do Atlético. Não tem mais como o Kaique Rocha vestir a camisa do Atlético. O Kaique Rocha é responsável direto por um eminente rebaixamento do clube atlético para nem isso. Quem não quer ver isso é louco. Ele continua na titularidade. É bizarro. A titularidade do Kaique Rocha é inacreditável. Aí você vê o Eric pô não aguento mais o Eric a partida do Eric contra o Vitória foi uma merda ele vai melhorzinho contra o Cruzeiro contra o Vitória e já volta a jogar a mão pra caralho. Sabe? Aí pô tem os velhos ídolos de sempre que vão ficar manchados sim se o Atlético for rebaixado se o Pablo se o Nicão se o Thiago Heleno não adianta. Ah, mas ganharam muita coisa. Ganharam e acho que o torcedor do Atlético já botou eles em outro patamar a partir do momento que botou eles na posição de ídolo. Mas não adianta, bicho. São personagens que vão ficar com a história no clube manchado. E assim se você for parar pra pensar em reformulação eu acho que muito claro que o Julimar é um dos personagens que encabeça essa reformulação. Mais um jogo que o Julimar chama de responsabilidade mais um jogo que o Julimar marca mais um jogo que o Atlético ataca a partir do Julimar um jogador que vem atraindo esse jogo do Atlético no último terço e vem sendo o único eficiente vem sendo o único com capacidade de gerar algum perigo. O Julimar ele faz uma temporada de afirmação muito boa. Pena que poucos acompanham ele mas por exemplo eu tenho visto algumas críticas ao João quando o João pressionou deu assistência beleza é o outro que eu acho que tem que ficar o Emerson entrou foi pra cima sofreu falta não tem como ficar vaiando o Emerson gente. Então assim a reformulação precisa acontecer pra mim contra o São Paulo eu já entraria com o Mikael porra Taíde ou o Cuejo Arthur Dias botaria o Léo Derick botaria sei lá mano sei lá porque eu tenho muita dificuldade de ver Eric Kaique Rocha e qualquer coisa parecida trazendo a reação que a gente precisa não é nem a reação que a gente sonha é a reação que a gente precisa mas no final das contas não deixa de ser um sonho distante complicado meu povo complicado a gente tá numa situação muito difícil e não é nem que é muito difícil escapar a gente vai jogar contra o Bragantino tem um conflito direto dá pra ultrapassar e tal é muito difícil ver um atlete jogando futebol porque a história do pacto é maneiríssima tá ligado eu nem acho que a gente tem que quebrar o pacto mas a partir do momento que o pacto só vem de um lado eu fiz um vídeo falando sobre isso campanha de marketing ajuda ajuda muito campanha de marketing fez o que ela se propunha fazer encher a arena da baixada mas a campanha de marketing não vai fazer gol não vai dar assistência infelizmente não vai valeu pessoal tamo junto anjo é não vai ser